Música Salve, salve galerinha Bom dia, boa tarde, boa noite Como é que vocês estão? Boa vlog, colocar mais uma vez na sua tela Positiva Lembrando galerinha Da rifinha Por apenas 1,50 Você concorrer a 350 E nos ajudar aí Neste projeto Positiva Vamos que vamos pra mais um vídeo Sumi aí tem uma semana Positiva Esses dias tava meio Tento no blato, chovendo e tal E por isso Dei uma parada aqui E não tava postando vídeo pra vocês aí Beleza? A Muriçoca tá aí do mesmo jeito Antes que eu derram as massas Vocês viram aqui Já lixei tudo Tem que dar o Primer de novo Tem que começar a dar uma catadinha De novo aqui Onde vai precisar dar uma massinha de leve E Aqui ainda a gente não mexeu Né? A parte sola E Aqui tem alguns lugarzinhos pra dar Mas aqui em cima Eu não vou acertar muito, né? E tive que lixar o teto aqui de novo O que vocês erram Tive que lixar ali E aqui, ó Por que tive que lixar aqui, galerinha? Porque aqui tinha um Afundado Eu dei mole Dei massa Depois eu fui rebater Aí bati lá E acabou que trincou A massa Bati de baixo pra cima Aí tirei Porque aqui tinha uma afundadinha assim Tinha umas ondinhas Aí eu fui bater lá de baixo Trincou Tinha esquecido Então pra não ficar muito Muita massa Funda Agora aqui é pra vocês verem Que já não vai dar muita massa Só aquela massinha de leve agora Só pra corrigir Ali é também Positiva Aqui vai ter que dar algumas ainda De levinha Alguns pedaços aqui Né? Que é onde que foi a solda E depois bater o prime E também vou bater aqui Vou ter que comprar uma lata de oacho prime Vou bater aqui uma lata de oacho prime Vou bater oacho prime Oacho prime, né? Porque tá direto na lata Aí depois eu bato um prime aqui Ali E na hora que foi lixada essas pontas Dou uma massinha de novo Por cima Aí lixo o prime Dou mais uma massinha Lixo Amassa E prime E pim Fica preparado já pra pintura Fui, Tiba? Ó aqui, ó Aqui já foi tudo lixado já Tem que catar um canto ou outro Deixa eu ver aqui Vou ver aqui Não dá pra ver aí Mas aqui, deixa eu ver Aqui eu preciso dar uma massinha aqui de levinha Aqui, tá vendo? E aqui E aqui embaixo aqui só Uma massinha de leve Tá? Mas aqui ainda tem que dar uma lixadinha ainda Aqui que a lixou aqui com o menino Tem que lixar mais aqui um pouco ainda Mas aqui tem uma massinha de leve mesmo Aqui também Tem que acabar de lixar mais um pouco Pra tirar aqui, ó Vai ficar Vai dar uma massinha de leve aqui E aqui acabou Só o ouro Aqui eu vou passar com o dedo assim, ó Pra pegar esse cantinho Gostinho? E Vamos que vamos Beleza? Mas aí o tempo tava meio O tempo tava meio Chovendo esses dias, né? Aí Não dá pra mexer Gostinho? Tá isso aí Um videozinho rapidinho Só pra atualizar vocês Acabou com o intrabair final de semana No aplicativo Meu carro começou a levantar a temperatura É... No sábado de tarde Aí eu vim embora Guardei o carro O problema tava aqui, ó Nessa etapa Como que eu sei? Porque o carro Tinha água Aí o que que tava acontecendo? A temperatura subia Mas a ventoinha armava A água começa a subir ali Essa água começa a subir ali Subir, subir, subir Subir, subir Subir bastante Depois a ventoinha armava É ali Porque não tá vedando direito Aí como era sábado Aí Já era de tarde Comprei essa tampa aí Hoje Segunda-feira Positiva Mas ali o que gasta Ali eu acho que é a borracha Ela Ela Usa muito, né? Aí acaba coisando Beleza? Então um videozinho Só pra explicar pra vocês Por que que tá sem vídeo Vamos ver só o que tá aí Tive que lixar lá em cima E Vamos voltar essa semana E vamos ver como vai tá aí agora Beleza? Lixei ele em cima hoje Vou comprar uma lata de Osh Prime Bater Prime O Osh Prime Depois o Prime Lixa Massinha de leve Pra não pegar aquela massa grossa Que ali não ia pegar grossona Mas ia pegar uma massinha mais grossa um pouco Aí Preferi tirar E já dar aquela Só aquela latinha Engota aqui embaixo Aqui Positiva Vamos que vamos Corre pancada Só pra atualizar vocês Lembrando da rifinha 1,50 a cada número Nos ajude aí Tá rolando ainda Se você tiver dificuldade De comprar o aplicativo Vai tá aqui embaixo o link Me chame no WhatsApp E faça a venda direto Apenas 1,50 galera Vocês vão concorrer a 350 Positiva Vamos que vamos Corre pancada Um abraço Tudo de bom Vou mostrar pra vocês aqui O completo Como é que tá Aqui pra vocês verem Aqui Aqui eu vou passar com o dedinho Aqui assim Pra pegar bem no cantinho Ali assim Bem fininho Depois lixa Aqui a mesma coisa Acabou que eu acabei Cortando aqui Vocês lembram Tinha um podrinho aqui Eu falei que não ia mexer Teve um Rapaz que comentou E falou pra me trocar Já que eu tô com a mão na massa Aí acabei Trocando esse pedaço Cortei aqui Aqui no rum E aqui embaixo E vou ter que Lixar essa parte aqui Mas é mais dificultoso Porque o deixadelo Não entra aqui Aí vou ter que ver O que eu arrumo Aqui só arrumo a pedrinha Pra tá desbastando aqui Como é que vai ser Beleza Aqui eu vou passar com o dedinho E... E boa Ali ó Tô tentando tirar aquilo ali Mas o parafuso de cima Ela é um Allen Não tá osso pra tirar Tá querendo tirar aí A dobradiça Aí eu lixava tudo ali Já fazia Tirava esse negócio Os limpador Já fazia Na esquina ali Que eu cortei a borracha Lá em cima E deixava já pronta A pintura Positiva Vamos que vamos Só pra atualizar vocês Como é que tá aí Os dias sem vídeos E aí ó Tá só o ouro Tchau Tchau